Nego do Borel, ontem a gente contou aqui, fez a brincadeira com a transex queridíssima brasileira Luísa Marillac, onde ela tava falando que ele tava super bonito, e aí ele respondeu, falou, ah, você também é um homem super bonito, deve tá cheio de gatas. Só que ela falou, tô chocada, fiquei arrasada por ser uma transex, e nisso, falamos ontem da Anitta, que foi lá, porque ele foi vaiado no show da Anitta, ela foi tentar colocar os pingos nos is do tipo, não julguem, todo mundo tem um telhado de vidro. Só que, gente, isso aí já tá dando um preju pro cara, já cancelaram participações que o cara ia fazer em DVDs dos outros, no DVD da Ludmila, ele ia cantar, a Luísa Sonza ia cantar no DVD dele, já declinou. Anitta declinou, Ludmila declinou, é, ninguém quer fazer a participação mais por conta deste comentário, e tem também a história do DVD, né? Exatamente, ele vai gravar um DVD agora dia 29 de janeiro, e aí tem algumas participações. Até o momento, só a Ludmila e a Luísa Sonza cancelaram as participações. A Anitta também. E a Anitta também, a Anitta a gente tinha falado ontem, a Anitta cancelou a participação, inclusive a Anitta, depois do que a gente mostrou aqui ontem à noite, ela ainda mostrou nas redes sociais dela, que ela estava extremamente chateada, mas que ela se negava a ficar chateada, porque tinha gente torcendo pra que ela ficasse assim, e que ela ia gravar um clipe com o Kevinho, enfim. Então a Anitta realmente foi muito afetada com essa história toda, e Nego do Borel está extremamente chateado, e usou as redes sociais ontem pra fazer um desabafo, e mais uma vez pedir desculpas, e você vê agora esse pedido de desculpas. Tricota aí. Olá, gente. Gente, tô aqui mais uma vez pra me desculpar pelo comentário que eu fiz com a Luísa. Eu acho que eu brinquei com uma coisa muito séria, que eu não sabia o quanto era importante, e hoje eu sei, hoje eu tô aprendendo, eu já vivi muito preconceito, sabe? Tá doendo muito dentro de mim eu ter que abrir os meus comentários e ver as pessoas falando que eu sou transfóbico, que eu sou homofóbico, que eu sou um lixo, pra eu voltar pro buraco da onde eu vim. E eu realmente errei muito, sabe? Eu realmente tô muito triste. Eu não sabia o quanto era importante isso, eu, sabe? Não tinha entendimento. Então eu fiz um comentário achando que ia ser engraçado, que ia ser legal, e tá acontecendo o que tá acontecendo. Eu já pedi desculpa, eu tô aqui pra pedir desculpa mais uma vez. Hoje eu entendo, sabe? Cada dia, cada vez eu olho mais a internet, eu procuro. Hoje eu entendo o quanto é importante, sabe? A área LGBT, a galera LGBT, a história deles, sabe? Muitas pessoas já morreram com isso, sabe? Muitas pessoas podem morrer com isso, é muito sério. Então, assim, eu me perdoo, eu tô me pedindo desculpa. Eu acho que eu sou um ser humano, e eu acho que todo ser humano erra. Merece um perdão, sabe? Eu fico muito triste, porque às vezes minha mãe tá vendo televisão, aí passa na televisão, que as pessoas tão me vaiando, tão me chamando de transfóbico, homofóbico, e não é isso que eu quero, não é isso que eu sou. Mas eu entendo também a galera que tá chateada, sabe? Porque é muito sério o que tá acontecendo. Quero agradecer pra vocês também, por me ensinarem, sabe? Vocês tão sendo meus professores, eu tô aprendendo muito com isso tudo. E eu creio que não só eu, como muitas pessoas hoje, tão vendo toda essa situação, toda a repercussão que tá dando, e tá aprendendo também, porque é muito sério. E nós estamos criando um respeito que tinha, mas não tinha. E eu acho isso importante e legal. Então eu quero pedir perdão mais uma vez pela minha brincadeira. Eu preciso seguir minha carreira, eu preciso subir aos palcos, eu prefiro, eu preciso mostrar pra vocês quem eu sou. Eu quero mostrar, eu não sou isso, eu quero só uma oportunidade de vocês, de eu poder mostrar a pessoa que eu sou, subir, eu quero levar alegria, sabe? Eu quero ser sempre quem eu sou, levar alegria, sabe? Levar amor nas minhas músicas, nos meus shows. E me perdoa, por favor. Eu ia agradecer também de coração, do fundo do meu coração, as minhas irmãs também, Ludmila, Luísa Sonza, que não vão poder participar do meu DVD. Mas eu super entendo, sabe? Tô super tranquilo. E é isso, queria agradecer a todos vocês, meus fãs também, pelo apoio, pelas mensagens de carinho, todo mundo que me mandou mensagens se preocupando. Um beijo. É, vivendo e aprendendo, gente. Beijo. Ah, gente, humildade a gente viu por aqui. E foi uma brincadeira de mau gosto, o cara ficou chateado demais. Mas eu acho que já deu arrependimento. Me dá uma dó imaginar o tanto de coisa que tá perdendo por causa disso, que ele já caiu na real. Eu acho que essas vaias no show da Anitta, né? No ensaio ali do show das Poderosas, do bloco das Poderosas, eu acho que foi a gota d'água, assim, pra que ele realmente acordasse e falasse, não, o que eu fiz é algo muito sério, preciso repensar, isso está afetando a minha carreira. Imagina um artista subindo o palco e ser vaiado. As pessoas pedirem pra ele não entrar, pra que ele saia dali. Acho que essa é a maior decepção que pode existir. Então a gente vê aí que, pelo jeito, ele tá aprendendo com essa situação e eu tenho certeza que isso não vai voltar a acontecer nunca mais. É, e vai gravar um DVD, todo mundo desmarcar o DVD do cara, ou tudo. Ai, ele já aprendeu, gente. Vamos desculpar com o coração mesmo, de verdade. Ô, Luísa Sonza, ô, Ludmila, Anitta, por favor, vamos lá fazer o DVD do cara, vamos cantar, vamos lá fazer a participação especial. Você viu o vídeo? Não dá pra trás, não. Dá muita sacanagem, se o cara agora volta, vai ganhar um prêmio aí, faz a música que vai ser o sucesso, vai todo mundo querer cantar com ele. Na hora que o bicho pega, é a hora que a gente tem que confirmar amizade, né? Eu não sei se eu vi isso, é bom o diretor ver, mas essa trans vai participar do DVD dele, ele convidou. Quem? Essa trans. Só um momento. A trans. A trans vai participar aí, ó, o que a Márcia acabou de me contar. Enquanto essas brasileiras não estão desculpando o cara, a Luísa Marilac vai participar do DVD dele, porque ele convidou a Márcia, você arrasou, toca aqui, não foi demais, gente? Daqui a pouco a gente vai ver o que é a Luísa Sonza, que desmarcou o DVD com ele. Vamos saber o que ela falou sobre isso. Da Sonza, que de Sonza, pelo visto não tem nada. E ela ia fazer a participação também no DVD do Nego do Borel e foi lá, cancelou, foi dar uma entrevista pro Matheus Mazapera, no Hotel Mazapera, que é o programa dele no YouTube. Matheus não perde tempo, já foi lá e tal! Me conta aí essa história direito. E ela foi e contou. Vamos ver? Tricota aí pra gente ver. Qual foi o motivo que você cancelou, essa eu quero saber de verdade, tá? Qual foi o motivo que você cancelou o feat com o Nego do Borel? Tá. Porque, obviamente, eu não concordo com algumas atitudes que ele teve e isso não ia de acordo com os meus ideais e com as minhas ideias. Da Luísa? Da Luísa, é. As minhas ideias e eu gosto... Não, da Luísa Marilac. É, das minhas ideias e com a Luísa, que aconteceu. E eu acho que... Eu espero que ele reconheceu, eu acho que isso vai ajudar ele a rever, né? A entender que isso é um assunto sério. Mas é isso, eu acho que quando... Eu tento ser sempre muito transparente e ser... Eu gosto de ter coerência nas minhas ideias e é isso. Só acho que a gente precisa quanto maior união, melhor, assim. Verdade. Fica a dica, amiguinhos. Ah, ele não engole sapo de jeito nenhum, nem bebendo com balde. Ela é brava, né? Toda. Não, e depois a Anitta, ela se posicionando, a gente não viu até agora o posicionamento da Ludmilla. Ai, gente, pelo amor de Deus, não posiciona mais não. Até a Luísa Marilac não vai cantar no DVD do cara, dançar, não sei. Faz as pazes de todo mundo aí e faz uma música junto. Agora, o que é legal nessa entrevista é que ela também esclareceu sobre a gravidez. Porque ela tinha falado tempos atrás eu não quero engravidar e isso gerou muita polêmica. Ela falou, ó, quero aproveitar para esclarecer o seguinte, não é que eu não queira ser mãe, eu quero ser mãe, só que agora não é o momento. É que todo mundo fica me cobrando um filho com o Whindersson, só que a gente não quer isso para agora. E ela falou na época sobre adotar, então continua aí nos planos dela ser mãe, adotar uma criança, só que não agora. Tá explicado, tá esclarecido. Tchau.